A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a aplicação da vacina Coronavac contra a Covid-19 para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Eu sou o Vitor Sena, repórter da Kinesame, e hoje eu te conto mais sobre essa decisão. O pedido de liberação da vacina, que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, abrangia crianças a partir de 3 anos, mas, segundo a Anvisa, faltaram alguns dados para essa autorização maior. A Anvisa também restringiu as crianças imunocomprometidas, mas a autorização geral foi unânime entre os cinco diretores. Os dados analisados pela Anvisa e que comprovam a segurança e a eficácia da Coronavac para a faixa etária aprovada foram de um estudo feito com 14 mil crianças e adolescentes em diversos países, como a China, África do Sul e o Chile. Uma das diretoras da agência lembrou que a Coronavac é usada em mais de 110 países, sendo a vacina mais aplicada globalmente, em cerca de 1 bilhão de pessoas. Diferentemente da vacina da Pfizer, que tem uma fórmula específica para as crianças, que é de cerca de um terço da adulta, a Coronavac é a mesma utilizada para a população em geral. O esquema vacinal também é o mesmo para os menores de 18 anos, com duas doses e um intervalo de duas a quatro semanas. Na segunda-feira, dia 17 de janeiro, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, disse que assim que a Anvisa liberasse a vacina pediátrica da Coronavac, a pasta ia avaliar para que o imunizante fosse disponibilizado dentro do Programa Nacional de Imunizações. Até o momento, não tem um acordo entre o governo federal e o Instituto Butantan. O Instituto afirmou que tem 15 milhões de doses guardadas da vacina contra a Covid-19 para o uso em crianças e adolescentes. Elas estão prontas para serem distribuídas aos estados. É isso, eu fico por aqui. Aproveita para curtir o vídeo, assinar o canal e até mais! Aproveita para curtir o vídeo, assinar o vídeo, assinar o vídeo. Legenda Adriana Zanotto